Já que mandou me preparar Manda vir mais uma que hoje eu vou pagar Eu sei que essa conversa pode demorar Pode desabafar E dizia que a barra sente só uma merda E a dor não quer passar Não era pra ser assim porque eu te avisei Pra não se entregar Se ela te deixou sem nenhuma explicação Te alertei Levanta o copinho, levanta o copinho Não sei se não me levanta, amigo Atenção, nação, baileira Não deixe essa tristeza de contaminar As lágrimas são minhas e me tiram da Eu te chamei, amigo, porque eu sei bem Você sabe me ouvir como ninguém Sei que eu não posso te tirar a dor Mas posso aliviar, te faço esse favor Pode mandar mais uma e pôr na minha conta E eu vou brindar contigo e se borre de amor Tem mais um, tem mais um aí, ó Ó, 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 ó Tá voltando o tempo Deixa os olhos pra sonhar Cai o dia e vem a noite Deixa os olhos pra sonhar Vou além do infinito Eu não me canso de te amar Bota pra cima, bota pra cima Nós vamos viajar E vamos fazer amor Sobre a luz das estrelas Eu vou te dar o céu Em troca do seu coração É um amor diferente Nosso beijo é o fim de esclore Paixão Pétalas de prata Lágrimas vindas do coração Chuva de estrelas Iluminando nossa paixão Pétalas de prata Lágrimas vindas do coração Chuva de estrelas Iluminando nossa paixão Olha pra mim Pra recordar 2013 Agora sim, ó Tira o pé do chão Vai, 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 vai Será que eu sou invisível? Vocês lá! O fim de dançar Que eu sou do seu lado Será que eu sou invisível? O fim de dançar Eu sou do seu lado Eu quero você Será que eu sou invisível? O fim de dançar Eu quero você Do seu lado Eu amo você Todo mundo, gente, obrigado Maravilha! O fim de dançar O fim de dançar Eu acho que você